em nome de Jesus Cristo, que haverá aceleração na tua vida, aquilo que levaria anos vai levar dias. Declaramos em nome de Jesus, Deus acelerando os teus negócios, Deus acelerando tua vida profissional, Deus acelerando as coisas dentro da tua casa, Deus acelerando a salvação no meio da tua casa, Deus acelerando projetos, sonhos, realizações. Em nome de Jesus eu quero declarar um grande avanço em tudo que diz respeito a você, tudo que leva teu nome vai receber aceleração. Senhor, eu também oro por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que ela seja curada agora, que toda doença renda-se a Jesus Cristo, todo câncer renda-se a Jesus Cristo, toda alergia renda-se a Jesus Cristo, que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa, totalmente, todas as áreas da vida dela, cada parte da vida dela, cada milímetro da sua vida seja tocado pela glória de Deus, pela presença do Senhor Jesus Cristo. Senhor, visita teu povo e derrama a graça sobre a vida deles, a graça abundante em nome de Jesus Cristo. Também oro para que a discórdia acabe dentro do lar, as brigas, os desentendimentos, as confusões, os conflitos entre pessoas acabe. Senhor, eu oro para que marido e mulher tenham um bom relacionamento, sejam abençoados por Deus com muita união, com muito amor, com muita cumplicidade, que o Senhor fortaleça os relacionamentos. Também oro, Senhor, pela vida dos filhos, para que o Senhor livre de toda a má companhia, de toda a maldade, de todo o caminho errado que existe aqui nesse mundo. Senhor, que nenhuma toxina maligna, que nenhuma infiltração do maligno por meio de palavras, por meio de ações, possa contaminar o coração das crianças. Eu peço a tua bênção, eu peço a tua proteção no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Que alegria poder estar aqui junto com você, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos nesse propósito, orando para que aquilo que levaria anos aconteça em dias. Deus tem o poder de acelerar as coisas na nossa vida. Existe um poder de Deus, da mesma maneira que ele fez com Neemias. Neemias, quando viu os muros destruídos, 120 anos, em 52 dias eles foram restaurados através da vida de Neemias, porque Neemias acreditou, ele acreditou que com a palavra que Deus havia colocado no seu coração, as coisas iriam acontecer. E nós estamos crendo aqui, estamos nesse propósito, acreditando que Deus, nesses 52 dias, também vai operar grandes maravilhas no nosso meio, no nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, e a palavra é, você está aqui em missão. E se você não descobriu a sua missão, o seu propósito de vida, você precisa descobrir. Eu descobri a minha missão, e por mais que haja pessoas que muitas vezes queiram que eu assuma outras missões na vida, eu sei a minha missão principal. Porque Deus falou comigo, você tem que descobrir a sua missão. Todos nós estamos em missão aqui nessa terra. E a sua missão não é só trabalhar. A sua missão não é só cuidar dos seus filhos. A sua missão não é só juntar alguns reais. A sua missão vai muito além daquilo que você tem conquistado. E você tem que discernir o que Deus pede para você aqui nessa terra. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 7, 20, Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus para algo. Não pense você que você é um erro, que você está aqui e que você nem, talvez não faça diferença na vida de nada, na vida de ninguém. E isso não é verdade. Deus te criou. Você faz parte do plano perfeito de Deus. Existe uma missão para você. Tudo o que você precisa fazer é se encaixar no lugar que Deus tem reservado para a sua vida. Existe pelo menos 10 fatos que você tem que saber a respeito da sua missão. Está preparado? Está preparado para saber isso? Sabe por quê? Porque a partir do momento que você descobrir a sua missão, muita coisa vai começar a mudar. Porque sabedoria na vida é aprender a tomar decisões. E sabedoria, você usar a sabedoria vai ajudar você a remir o seu tempo. Nós gastamos tempo e cansamos porque fazemos coisas que não fazem parte da nossa missão. Porque existe algo especial na tua missão. E aqui é uma coisa que eu gostaria que você entendesse. Na tua missão, você está debaixo da nuvem da presença da glória de Deus. Quando você encontra a sua missão, as coisas vão fluir na sua vida que de outra maneira não iriam fluir. Ou seja, na sua missão, você tem uma provisão. Na sua missão, você tem uma proteção. É por isso que nós não podemos sair da nossa missão. Não podemos sair da nossa missão. Esse é um princípio que nós devemos guardar dentro de nós. Um princípio. Um princípio estabelecido por Deus. Eu não posso sair da minha missão. Eu já vi homens, homens bons, homens de caráter, saindo da sua missão e pagando um preço altíssimo por saírem da sua missão. Isso é uma das coisas que eu mais oro a Deus. Eu digo, Senhor, se eu estiver errado em alguma coisa, Senhor, tem misericórdia de mim e fala comigo para que eu não perca a tua direção. Eu não quero sair da direção de Deus, porque eu sei, sair da direção de Deus, olha só, quando você está na direção de Deus, aqui é você e essa aqui é a direção de Deus. Quando você está na direção de Deus, você está totalmente protegido. Existe uma mão sustentando você, existe uma mão lhe alimentando, existe uma mão cuidando de você, existe uma mão trazendo as coisas novas para a sua vida e essa mão, ela está sobre a tua vida. A partir do momento que você sai da sua missão, você sai do seu propósito, Deus continua ali abençoando, mas você não é mais abençoado. Não da mesma maneira, não do mesmo jeito. É por isso que a Bíblia fala algo sobre o adultério. A Bíblia diz que o adultério, o adultério é você não só errar o alvo, mas é você ter um problema para a vida toda. Você sabia disso? Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adultério, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Eu não sei nem por que eu estou entrando nesse tema, mas o Espírito Santo está direcionando alguém aqui. E o Senhor está dizendo para você, vai e não peques mais. Sabe por quê? Porque a marca fica na pessoa. Ela pode ser perdoada por Deus, como eu disse, pode ser perdoada pela pessoa, pela outra parte que foi ofendida com a traição, mas vai ficar uma marca na vida dessa pessoa. E nós precisamos entender que estamos aqui em missão. Toda vez que você sai para fora da missão, você adquire marcas espirituais. E essas marcas, sabe, não são boas. É por isso que nós temos que permanecer no caminho. Então eu acredito, se você vem errando até aqui, pare de errar. Pare de errar, pare de sair de um relacionamento, entrar no outro. Fica aí agora, tenta resolver, busca ajuda de Deus, busca ajuda de pessoas que possam lhe ajudar também no seu relacionamento. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa está se afogando e ela não é capaz de pedir ajuda. É coisa mais incrível. E eu estou entrando nesse tema agora porque acredito que Deus está me dirigindo a falar essas coisas para vocês. Porque eu estou com outra palavra aqui, mas Deus está me dirigindo. Se você está se afogando, você tem que pedir ajuda. Você tem que pedir ajuda, você tem que pedir, sabe, para alguém lhe ajudar. E não adianta pedir ajuda para um dos teus amigos que muitas vezes eles não são exemplo de família, não são exemplo de relacionamento. Você tem que procurar alguém que pode te ajudar. Você tem que procurar, seja um terapeuta, sabe, seja um pastor que tem um casamento de sucesso para lhe aconselhar. Você tem que buscar ajuda. Você tem que buscar alguém, sabe, para lhe socorrer. Porque sair da missão é uma coisa perigosa. Sair da missão, você sabe, é doloroso. É doloroso. Todo divórcio é doloroso. Toda vida fora da missão é uma vida perigosa. Eu digo para você que isso é insurgir-se contra a própria sabedoria. Isso é insurgir-se contra a sabedoria. Se você ler em provérbios, você vai ver que é muito perigoso você sair de uma direção de Deus. Você sair da sabedoria divina, daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. E sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus te ama. Deus tem um propósito com a tua vida. Deus tem um propósito com a tua vida. E o Senhor está dizendo para você e não separa mais. Mas agora tenta consertar o teu relacionamento. E se você está no seu primeiro casamento e está assim com muita tribulação, muita perturbação, são muitos problemas que você está enfrentando no seu relacionamento, deixa eu lhe dizer, confie em Deus. Confie em Deus porque Ele vai ajudar você a vencer essa adversidade. Não seja precipitado. Não saia da tua missão. Teu casamento é a tua missão. E nós sabemos que tem missões que não são fáceis. Tem missões que não são fáceis que Deus nos dá. Tem missões que são desafiadoras. Se toda missão fosse fácil, ela não seria uma missão. Ela seria um protocolo. Ela não seria uma missão. Mas a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 7,20 Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus. Há uma missão nisso. Então, não salta fora agora. Profeta, sabe, meu problema é na minha empresa. As coisas não estão fáceis. Eu estou enfrentando tanto desafio. Eu estou devendo. Eu estou com um problema com esse. Estou com um problema com aquele. Eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo ver uma esperança no meu futuro. Ei, essa é a tua missão. A tua missão não é saltar fora do barco. A tua missão não é, sabe, você mesmo colocar tudo a perder. Não. A sua missão é, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Deus, chegar até onde Deus tem prometido para a tua vida. Não é desistir daquilo que Deus cedeu. Pode estar difícil. Pode estar sendo desafiador. Pode ser realmente algo que você está sendo desafiado. Você pode estar sendo desafiado nesse momento. Mas fica firme. Fica firme. Deus vai lhe dar as estratégias que você precisa. Confia em Deus. A sua empresa é como um grande barco. Sabe? Que você é o capitão desse barco. E se você não cuidar bem, você vai ter problemas. A sua tripulação, seus colaboradores vão ter problemas. E um detalhe, seus colaboradores têm família. Então, eu sei que tem muita carga em cima de você. Mas fica firme aí. Não sai da tua missão. Essa é a tua missão. A tua missão é, em meio a essas tripulações, sobreviver. Vencer. Certo? Poder ter vitória sobre essas dificuldades, essas tempestades da vida que tem vindo contra você. Não saia da tua missão. Para quem que Deus está falando essa palavra? Para quem que Deus está falando não saia da tua missão? Sabe, isso está sendo muito taxativo aqui. Porque, sabe, eu fui... Eu comecei numa palavra e eu comecei a rodear em outras palavras. E eu não consegui falar nada daquilo que eu tinha preparado para falar para vocês. Porque Deus está falando. Deus está falando de forma muito clara e de forma muito simples. Não saia da missão. Não saia da missão. Está difícil, mas não saia da missão. Está desafiador, mas não saia da missão. Fica aí. Deus está dizendo para você. Fica aí. Que eu vou te ajudar. Escreve aqui nos comentários isso. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a não sair da minha missão. Talvez você esteja dentro de uma igreja. E a missão lá está difícil. Eu sei como é que é. Eu sei muito como é que é. Eu sei como que as coisas são. E eu vou dizer, não é fácil. Não é fácil lidar com pessoas. Com muitas pessoas. Sabe? Algumas são maduras. E outras são infantis. Sabe? Algumas pessoas nunca se converteram. Tomaram um banho de água. Mas nunca realmente mataram o velho homem. Eles continuam vivendo uma vida errada. Sabe? Continuam com velhos comportamentos. Velhos vícios. E essas pessoas, muitas vezes, entraram debaixo de uma cegueza espiritual. Onde eles acham que estão certos e que são intocáveis. Eu sei como é que é isso. E você diz, como é que eu vou cumprir a minha missão diante de tanta coisa que eu tenho como desafio aqui dentro dessa igreja? Bem, eu entendo você. Mas Deus vai lhe dar graça para você conseguir cumprir a sua missão. Deus vai lhe dar graça. Deus vai lhe capacitar. Esses dias eu estava falando para a minha esposa. Eu prego todos os dias da semana praticamente. Porque domingo, que deveria ser o meu dia de descanso, eu prego na igreja. Porque eu também congrego numa igreja. Eu também sirvo numa igreja. E estou sempre procurando, de alguma maneira, cumprir a minha missão. E eu sei de uma coisa. A minha missão, ela exige muita disciplina. Então eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu tenho que cuidar do meu sono. E eu tenho que cuidar da minha família também. Porque eu não posso ganhar o mundo e perder a minha casa, perder a minha família. Nós já vimos tantos casos assim. De pessoas que focaram em uma parte da missão e esqueceram a outra parte da missão. Deixa eu lhe dizer, a sua missão envolve muitas pessoas. Amém? A sua missão envolve muitas coisas. E não adianta você dizer, não, eu vou focar nisso. Não, você tem que focar em tudo que Deus colocou no seu caminho como missão. Você tem que focar no seu ministério e você tem que focar na sua família e você tem que focar na sua empresa e você tem que focar nos seus sonhos e você tem que focar em ajudar seus pais. Enfim, tem muitas coisas. É uma missão grande. Mas é o desafio que Deus colocou no teu caminho. E ele vai lhe fortalecer, vai lhe habilitar, vai lhe capacitar e vai lhe abençoar. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Digo com toda certeza. Com toda certeza. Eu não havia programado nada praticamente. 90% do que eu falei aqui pra vocês foi o Espírito Santo me conduzindo. Certo? E eu creio, Deus está falando com alguém. É por isso que eu quero pedir pra você. Pega aí o link agora dessa oração e manda pra 11 pessoas. Selando que Deus está falando com você sobre uma missão maior. Que Deus está falando com você sobre não sair da missão. Amém? Então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você um testemunho pra glória de Deus. Daquilo que Deus está fazendo. Daquilo que Deus está realizando. O testemunho da Cristiane. Profeta, eu faço as orações e campanhas diariamente. E já tenho recebido muitos milagres e bênçãos de Deus. Minha filha que estava tentando engravidar foi diagnosticado com ovários policísticos. E sentia muitas dores. Após exames descobrimos também um mioma no útero. Seguimos acompanhando as orações e campanhas e entregamos tudo nas mãos de Deus. Ela começou a sentir uma indisposição. Voltamos ao médico e descobrimos que está grávida de sete semanas com ótima saúde. Tanto ela quanto o bebê estão bem. Deus faz tudo perfeito. Cura e traz vida pra aqueles que nele creem e se entregam. Olha só. Eu não sei quantos bebês já vieram dessas orações aqui. Certo? Mas é incrível como Deus tem operado quando existe impossibilidade humana. O ovário policístico mesmo assim engravidou. Deus está curando. Deus está operando. Quantas coisas maravilhosas. Eu não sei quantos bebês. Eu já perdi as contas de quantos bebês vieram nesse tempo que nós temos orado. E isso é milagre de Deus. Toda honra e toda glória a Jesus Cristo. Porque é Ele que faz o impossível. Amém? Nós somos apenas homens canais, falhos, humanos limitados. Mas Ele é Todo-Poderoso. Jesus Cristo. Dê um louvor a Ele aí. Amém? Dê um louvor a Jesus. Diga obrigado, querido Jesus. Aleluia. Aleluia. Como é bom nós podemos falar do poder e da glória do nosso Deus. Amém? Eu quero, antes de declarar o Salmo 91, eu quero convidar você a participar da mentoria Norte Certo, que vai acontecer dia 13 e 14 de dezembro. Inscrições para a Escola de Profetas encerrou. Dia 15 encerrou as inscrições. Vai ser incrível. Vai ser sobrenatural. Mas agora temos a mentoria Norte Certo. Vai ser um evento para empresários e empreendedores e quem quer empreender também. Não só para quem já é empresário, mas para quem também quer empreender. E eu acredito, sabe, que quando Deus nos chama para esse tipo de ambiente, quando Deus nos chama para esse tipo de ambiente, alguma coisa Deus quer fazer. Por isso eu quero convidar você a se inscrever. Você pode escrever direto no meu site www.profetavinicida7.com.br. Vai estar comigo Tiago Brunet, falando das emoções. Atila Lira, um empresário de sucesso, onde Deus dirigiu ele a fazer grandes negócios e hoje ele se transformou num empresário que tem viajado o mundo. Tem viajado o mundo fazendo negócios. Tiago Nigro, que muitos conhecem como Primo Rico. Arão Xavier, também é um empresário de sucesso e tem muitos princípios para compartilhar conosco. Enfim, é uma turma aí incrível. E eu vou falar de um tema que eu não falo nos meus eventos, que é como consultar a Deus para fazer grandes negócios. Eu vou mostrar para você na Bíblia quais são os passos de você realizar coisas grandes nos negócios. Certo? A mentoria Anote Certo vai te ajudar. Por isso, inscreva-se. Não perca essa oportunidade. E também quero falar do meu livro Café com Jesus. Esse livro extraordinário, um devocional diário para cada dia. Olha só. Insight de Influência. O versículo bíblico, as direções para o teu dia. Aqui uma oração para você fazer junto comigo. E aqui você vai escrever uma oração a punho. Certo? Você vai escrever a sua oração a punho. Esse livro você pode adquirir lá no meu site. www.profetaviniceraset.com.br Ok? E ó, não perca a palavra que eu ministrei hoje pela manhã na igreja. Certo? Nós começamos uma campanha de sete domingos. Profetizando 2025. Sete domingos profetizando 2025. Então, vai ser incrível. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deixa eu declarar o Salmo 91. Esse Salmo, tanto de defesa quanto de ataque que nós temos declarado aqui. Enquanto isso, cele essa oração compartilhando com 11 pessoas. E eu tenho certeza que Deus falou para muita gente aí. Não pular para fora do negócio e não pular para fora do casamento. Mesmo que as coisas estejam difíceis. Você não vai pular fora disso. Mesmo que as coisas sejam difíceis. Você não vai pular fora. Amém? Você não vai pular fora. Você vai ficar firme aí. Em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Todo-Poderoso descansará. Direito do Senhor. Ele é meu refúgio. O meu Deus em quem confio. Somente com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Por quanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo. A tua habitação. Nem o mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos. Para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão em a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou eu o livrarei. Poloei no alto retiro. Porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livraloei e o honrarei. Com longura de dias fatalei. E lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. E se existe também alguma impossibilidade na sua vida. Coloca aqui nos comentários. Que eu vou orar por você. Pai em nome de Jesus Cristo. Profetizamos Pai a aceleração. Em todas as áreas da vida dessa pessoa. Aquilo que levaria anos. Vai acontecer em dias. No nome de Jesus Cristo. Também quero declarar saúde. A toda pessoa que está doente. Fisicamente ou emocionalmente. Eu digo ao câncer. Eu digo a alergia. Eu digo as dores no corpo. As dores nas juntas. Eu digo a todo problema no coração. A todo problema nos rins, no fígado. Renda-se a Jesus Cristo. Senhor, eu te peço. Libera maravilhas aqui no nosso meio. E que grandes curas e milagres aconteçam. E que toda impossibilidade motora cesse. Todo movimento que não era possível que comece a acontecer. Que o poder divino venha sobre essa pessoa. Restaurando sua coluna. Restaurando seus ossos. Restaurando seu sangue. Restaurando as cartilagens. Eu quero declarar a saúde total e completa na vida dessa pessoa. Também oro, Pai. Para que o Senhor abra caminhos para ela nessa semana. Essa semana que estamos entrando hoje. Senhor, que grandes coisas aconteçam na vida dela. Eu quero profetizar que o Senhor traga as conexões certas. As pessoas certas. Os lugares certos. Senhor, manifeste teu poder na vida dela. E tira do nosso caminho. Tudo aquilo, Senhor, que for malícia. Que for engano. Que for mentira. Tudo aquilo que for, Senhor, para nos prejudicar. Toda falsidade. Afasta de nós a falsidade. Afasta de nós a contrariedade. Afasta de nós, Pai, aquilo que vem contra nós. E nós oramos, Pai, pedindo a tua proteção. A tua bênção. O sangue de Jesus cobrindo a nós e a todos da nossa casa. E eu quero orar, Pai, para que cada pessoa, o Senhor revele a missão de cada um deles. No nome de Jesus Cristo. Revela a missão dessa pessoa, Pai. Revela a missão dessa pessoa. Revela a missão que o Senhor tem para a vida dela. No nome de Jesus Cristo. Revela a missão, Pai. Revela a missão que tu tem para a vida dela. No nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua casa. E eu declaro também que toda impossibilidade na tua vida, agora, está se rendendo a Jesus Cristo. Senhor, ouve as petições do teu povo. Todas as petições que estão aqui nos comentários, eu apresento a ti. E eu peço, Senhor, traga a resposta. Traga a resposta a cada pessoa, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, gente querida. Deixa eu falar pra você, em nome de Jesus. Jesus te ama. E eu quero que você receba o meu abraço, o meu carinho, o meu, da minha esposa, da minha família. Amamos vocês, vocês são importantes pra nós. A Bíblia diz que o maior dom é o amor. E é isso que o Senhor tem falado muito ao meu coração, pra amar as pessoas. Por isso, declaro aqui que você receba o nosso amor, o nosso carinho, em nome de Jesus. Os amamos, vocês são importantes pra nós, conte com nossas orações. Amém? Amanhã, seis e sete da manhã, estaremos juntos aqui em oração. Um forte abraço. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais.